Angola Oh, eu amo, amo Angola Correm águas pro mar nesta terra sagrada Angola Falam da liberdade por heróis conquistada Angola Oh, eu amo, amo Angola Oh, eu amo, amo Angola Os poetas e pintores, músicos, cantores desta terra sem igual Sua cultura em ascensão que dão força à razão do orgulho nacional Oh, eu amo, amo Angola Oh, eu amo, amo Angola Nesta terra abençoada por Angola chamada bate forte um coração No seu sangue de coragem corre nele a mensagem do querer desta nação Oh, eu amo, amo Angola Oh, eu amo, amo Angola Angola É uma estrela que brilha no céu africano Angola É a estrela da esperança, é a terra que eu amo Angola Oh, eu amo, 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 amo Angola Pode haver mil nações mas só deu no meu chamo Angola Sentimento sincero de orgulho angolano Angola Legenda por Sônia Ruberti